Bom, pessoal, a gente vai falar agora de uma das obras mais importantes da literatura brasileira, o romance Memórias Póstumas, de Bras Cubas, de Machado de Assis. Como vocês acompanharam no outro vídeo, que introduziu um pouco a obra do Machado, As Memórias Póstumas é o primeiro romance realista do Machado. Bom, o que acontece? O que a gente tem, de alguma maneira, nesse romance Memórias Póstumas, é o Machado escancarando, ridicularizando, a partir de uma narrativa em primeira pessoa, a classe proprietária brasileira. Em vez de ridicularizar ela enquanto terceira pessoa, olha, eles são os idiotas e assim por diante, ele vai imitar essa classe proprietária, escancarando o ridículo e a violência que essa classe proprietária carrega nessa figura importante do Bras Cubas. O romance Memórias Póstumas, de Bras Cubas, ele inaugura o realismo, mas é engraçado, porque, no final das contas, a gente está falando de um romance que é realista, portanto, é aquele que pretende mostrar a realidade tal qual ela é, mas esse romance realista é essencialmente a história de um difunto contando pra gente sua história. Então, como é que ele é realista? O realismo desse romance está essencialmente na forma como esse autor, Machado de Assis, analisa e disseca as estruturas da sociedade brasileira do século XIX por via da nossa elite proprietária. O que o Machado vai colocar é o ridículo e a violência, como eu já tinha dito. Bom, esse narrador Bras Cubas, ele vai, durante todo o livro, durante 200 páginas, mostrar, ou, aliás, melhor, tentar mostrar o quanto ele é um cara muito gente boa, mas, no final das contas, depois de 200 páginas lendo as Memórias Póstumas de Bras Cubas, o que a gente percebe é que ele é um belo de um cretino, né? Ou seja, ele começa dizendo e começa... e ele vai, na verdade, a estratégia do Machado é justamente mostrar, pela própria fala dele, o quanto ele é cretino. Ele diz assim, olha, aqui desse outro lado do mistério, né, portanto, desse outro lado, agora, depois de morto, é como se ele dissesse, eu posso falar qualquer coisa. Viva não podia dizer isso. Na nossa sociedade, na nossa elite, no meio da nossa elite, a gente não pode falar qualquer coisa. Tem que estar depois de morto para mostrar isso. O escancaramento só pode ser feito num lugar que não seja a própria sociedade, já que essa não permite qualquer tipo de revelação em relação a isso. O Bras Cubas, ele vai tentar, durante todo o momento, durante todo o romance, se casar. Essa é uma das questões importantes, né? Se a gente tinha no romance romântico, de alguma maneira, uma tentativa e uma consolidação, na maior parte das vezes, de um casamento, basta lembrar os romances do José de Lencar, quer dizer, o Senhor, lá com aquele final em que o Aurélio... que a Aurélia, desculpa, e o Seixas se casam, né? Enfim, o romance romântico como um todo, essa finalização do casamento, no caso do Bras Cubas, isso não vai acontecer. Pelo contrário, no final das contas, o Bras Cubas conhece algumas mulheres, tenta se casar com todas elas, mas nenhuma situação isso dá certo. Vejam, se a gente lembrar, ele conhece a Marcela, que é uma prostituta, né? Ele tem aquela famosa frase, irônica pra caramba, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Depois ele conhece a Eugênia, né? Filha da dona Eusébia, a flor da moita, como ele descreve naquele capítulo, terrível e violentíssimo, que é uma moça pobre, de alguma maneira, que não faz parte dele de proprietária como ele, e, portanto, ele não vai se casar com ela e ele vai mascarar isso tudo com o fato de ela ser coxa, né? Se bonita, porque coxa. Se coxa, porque bonita. É como se a natureza fizesse um escárnio com a nossa cara, né? Depois ele conhece a Virgília, que é o grande amor da vida dele, mas, obviamente, também não se casa com ele, porque prefere se casar com Lobo Neves, um sujeito também proprietário que garantiria a essa mulher aqui, a Virgília, um lugar, um título nobiliárquico, né? Quer dizer, com desse e assim por diante. E, no final das contas, ele conhece uma moça chamada Inhaloló, que é uma moça pobre, com a qual o Brás Cubas vai se casar, mas, no final das contas, ela termina morrendo. Vejam que, de alguma maneira, isso é uma tentativa muito grande que vai, de alguma forma, se opor ao romance romântico de realização de uma família, e que, de fato, não acontece. Para além disso, tem uma outra situação muito importante nesse romance, que é a relação do Brás Cubas com o Kim Casborba. Bom, o Kim Casborba é um amigo de infância do Brás Cubas, Machado, não, do Brás Cubas, que fica pobre depois da infância. A gente não sabe muito bem o que aconteceu com ele, mas ele está pobre. E o Brás Cubas encontra com ele um dia, depois de velho, no meio da rua, com o morador de rua. A questão é que o Brás Cubas vira e fala para o Kim Casborba, dando uma esmola para ele, olha, se você quiser mais disso aqui, tem mais de onde ver isso aqui. E o Kim Casborba perguntou, ué, como é que eu faço para conseguir isso? E o Brás Cubas diz, trabalhando. Bom, esse é um dos centros do romance do Machado de Assis da segunda fase. Quer dizer, olha, trabalhando, o que a gente está falando? Como é que é um proprietário no século XIX falando para um cara, vai trabalhar. Vejam que o trabalho, a lógica do trabalho, não está colocada no nosso país. A base econômica do nosso país é a escravidão. Ou seja, existe uma vontade e uma ideia dessas classes proprietárias, muitas vezes de avanço, de progresso, ligado a um outro mundo, ligado ao mundo da ordem, do trabalho livre e assim por diante, que não condiz essencialmente com a base material do nosso país. É justamente essa a grande contradição das memórias póstumas. Uma ideia de um narrador que fala em progresso, que fala em desenvolvimento e assim, em desenvolvimento entre aspas, e assim por diante, e uma base material que não condiz com isso. Esse mesmo Kim Casborba, curiosamente depois, sem trabalhar coisa nenhuma, se torna rico por receber uma herança. Se tornando rico, ele chama o Brás Cubas, fala com ele e apresenta a ele uma teoria, uma filosofia que é o humanitismo. Bom, o humanitismo, o nome já diz muita coisa, né? O humanitismo é uma parte da filosofia do Augusto Comte, que é o grande pai do positivismo, de tal maneira que a gente já tem aí uma crítica, uma sátira ao positivismo, nessa ideia do humanitismo, mas mais do que isso, é uma teoria, uma filosofia que condiz com a própria elite brasileira. Bom, o humanitismo diz respeito a uma filosofia em que essencialmente, se há dois povos brigando por um pouco de comida, ou quer que seja, no final das contas, esses dois povos pertencem ao humanitismo, que é a grande divindade, portanto, a humanidade. A divindade dessa religião é o ser humano ou qualquer coisa genérica e ideológica, né? No final das contas, se uma das duas tribos ou um dos dois grupos ganha do outro, não tem importância nenhuma que esse outro povo perca e morra, no final das contas. Porque, no final das contas, o humanitismo, que é essa divindade, ainda permanece nesse grupo que venceu. Ou seja, a gente pode dizer, tudo bem que morram aqueles ali, tudo bem que morram os pobres, não faz diferença nenhuma. No final das contas, nos ricos, ainda permanece o humanitismo. Vocês percebem como, no final das contas, parece uma loucura, um desvairio, de alguma forma, do Kim Casborba, mas o que está sendo colocado ali é justamente o pensamento da elite. E o que é muito interessante é que isso venha pela boca de um sujeito que vai se tornar louco no final do romance. Bom, de alguma maneira, esses são os princípios das memórias pós-mas, né? Quer dizer, o narrador que coloca uma coisa e coloca uma série de ideias progressistas, né? Vejam que a escolha do ponto de vista, do foco narrativo, essa primeira pessoa que é a elite proprietária é importantíssima para esse romance, assim como é importante para a segunda fase do Machado, né? E a contradição que existe entre essa vontade e essa fala desse narrador e aquilo que é base material do Brasil. Uma outra coisa, para retomar, que pontua aí, é a questão do trabalho livre, que não está colocado no nosso país enquanto base material, muito embora a elite proprietária coloque isso como discurso, né? E uma terceira coisa aí que vale lembrar, para finalizar isso, é como que essa filosofia aí do Kim Casborba, ela legitima o lugar dessa elite proprietária. No final das contas, o último capítulo, que talvez seja o único capítulo sério, né, das memórias pós-mas, é um capítulo em que o Brascuba diz assim, olha, eu não tive nenhum ganho no final da vida. Aliás, eu tive um ganho, né, que além de não trabalhar, vejam, ele diz, um dos ganhos para não trabalhar é justamente não ter deixado nenhum filho, não ter deixado a ninguém a miséria da nossa humanidade. Vocês percebem? Então, no final das contas, embora o Machado de Assis esteja falando do nosso dado particular da sociedade brasileira do século XIX, ele está dialogando, de alguma forma, com uma ideia genérica de humanidade, mas é justamente na confluência dessas duas coisas, ou seja, o ser humano e outra coisa, o ser humano no Brasil, portanto, a sociedade brasileira do século XIX, é na confluência dessas duas coisas que se dá a obra do Machado de Assis da segunda fase. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha valido a pena. Memórias Póstumas, de Brascubas, é um romance fundamental, interessantíssimo, espero que vocês leiam, que gostem, e se vocês gostaram, espero que vocês acompanhem a gente aí, assistam nossos vídeos, se inscrevam aí no nosso canal no YouTube e acompanhem a gente nas redes sociais. Valeu! Eu sou o Lucas Limberti, esse é um canal que discute a literatura e, obviamente, você que está interessado em passar nos principais vestibulares, é só ficar atento nos nossos vídeos aí. E hoje, vamos falar do Curtiço. O Curtiço, sem dúvida, está na lista dos principais vestibulares e sempre esteve, né?